E chegamos na última semana do evento TOT, e após vermos quem vem de Icon, de o TOT, menção rosa, cartinha indicada, é hora de começar a montar o meu time final. Então, bora! Salve galera, Lucas Boss aqui, e lembrando que, novela do Boss é uma sequência, EP passado, eu venho de atacante, venho de lateral, venho de goleiro, e nos próximos EPs, vou montar aqui o que tá faltando. Pra não perder, se inscreve aqui no canal, é muito importantíssimo, bora bater 280 mil inscritos, se inscreva no canal e também ativa o sininho pra não perder nada que vai sair aqui, além de fortalecer aquele seu likezão, né, se você apoia aqui o boizinho. Bora bater uma meta aí, de pelo menos uns 3 mil likes, em 24 horas, tenho certeza que você vai pegar uma carta muito top, menção rosa, beleza? E Boss, sobre menção rosa, o que você tem a falar sobre ele? Bom, foi uma aba que eu basicamente zerei ela em 3 minutos, e que após completarmos o trajeto A, B e C, não tem mais nada pra fazer, né, rapaziada? Temos aí uma semana de folga aqui, porque quem zerou já a evolução de ídolo, quem pegou já a cartinha e o tot, menção rosa, agora é só aguardar vir o evento que vai ter semana que vem. Até o evento secundário foi embora também, então, o que temos agora é novelinha do Boss, então, hora de fechar o time, é agora. Enfim, eu planejei algumas coisinhas aqui, que vai surpreender algumas pessoas, viu? Porque o lógico aqui, era o quê? Eu pegar o Ronaldo pra atacante, pegar o Rodri pra volante, e pegar o Theo Hernandes pra minha lateral esquerda. E uma coisa, tá todo mundo certo, quando eu vendi o Rubem Dias ontem, foi já pensando em pegar a cartinha do Theo. Meio que eu trocaria um zagueiro por uma cartinha já upada, que dá pra colocá-lo aqui, até o nível 25, que no caso vai ser o Theo Hernandes realmente. Vou pegar ele aqui, ó, na versão over 99, com a class vermelhinha, que possibilita com que ele bata o nível 25, que já ajuda pra caramba isso aí. E vai ser, então, minha primeira contratação aqui de hoje. Vem Theo para a conta, coisa linda, coisa bela. As coins, que tava lá com 900 milhões, vai embora, que é uma beleza, né, velho? Pra juntar as coins, é um evento inteiro. Agora, pras coins ir embora, cara, vai realmente em 2 segundos. Então, ó, coloquei o Theo aqui, não tive alteração nenhuma no over, hein? Isso aí é triste. Fazer uma mudancinha aqui, ó, vou passar o Jarzinho pra PD, o Messi pra SA, aí os dois batem 98 aqui, e vou passar... É, aqui eu vou me lascar, né? Mesmo que eu passe o Rivaldão pra cá, acho que eu não vou voltar pro 99 antes de fazer uma contração nova, né? Vou pôr o Rivaldão aqui, ó, temporamente, e ver se eu bato. Bato nada, rapaziada, bato nada. Deixa eu pôr aqui no banco, um 95, e se eu pôr 2,95, e aí? É, velho, o over não vai voltar agora, velho. Não vai voltar agora, mas beleza, calma. Vamos voltar pra esse over 100, a meta, bater over 100, ou 101, até acabar essa patifaria aqui. Eu tenho algumas cartinhas aqui na minha conta, e eu vou usá-las para upar o meu jogador, pelo menos aqui, até o nível 20, né? Eu acho que até o nível 20 é justo, vai gastar bastante XP de cartinha bronze, vai gastar ouro, talvez gaste até alguns ourinhos meio perdidos ali, e depois em off eu compro mais alguns XP pra conseguir upar o homem até o 25, ó. Usei até aqui, ó, alguns over 80, e vai Tel Hernandez até o nível 20, hein? Cara, se eu fosse contar o tanto de XP que foi jogado fora nesses últimos events aí, né? Porque não tem como você transferir treino, ficaria um valor inacreditável, velho. Sério mesmo. É até assustador, tanto de despego vai embora, enfim. Vamos colocar aqui no Tel Hernandez uma class melhor, né? Com bust em defesa, e com bust em lateral firme, pra dar já aquele grão na cartinha. O Tel, que então bate 1-3-3 de ritmo, 9-9 de passe, 1-2-3 de defesa, 6-9 de físico, com 4 de finta, 1-8-4 de altura, e também com belos de alguns atributos especiais. Então, ó, ficou legal a zaga. Pra mim, a zaga eu fechei. É Van Dijk, Maldini, Tel e Carlos Alberto, batendo uma média boa ali de um over 99, mais ou menos. O que tá faltando agora é o goleiro. Entretanto, o goleiro vai ficar pra um OTP, viu? Vai ficar pra aqui não. Porque agora vai chegar a lenda aqui no time. Eu vou acabar trocando a minha formação, e vou mudar da formação 4-3-3 com falso 9, para a formação 4-3-3 ofensiva. Por quê, boyzinho? Porque agora chega simplesmente o rei, beleza? Vai chegar simplesmente o rei. Então, já muda de formação, e já cai mais um pouquinho o over. Você vê que o negócio tá embaçado, hein? Vamos lá. Mercado Pelézinho, rapaziada. Todo pack opening que eu fazia, eu falava assim, cara, hoje vem o Pelé, hoje vem o Pelé. Acabou não vindo. Mas é aquele papo, ele pode tardar, mas não falha. Tá aqui, Pelé, gasta aí 230 milhas. Peguei a versão dele no over 101, e sem in relation, o homem vem pra conta, gente. Tenho o que falar. O homem vai brilhar aqui na conta. Adquirido 230 milhas, é o que eu falei. De 900 milhões, já fui pra 530. Olha como as coins vazam, e você nem percebe, né? Então, um muito obrigado ao Yaya2R, valeu de coração pelos serviços prestados aqui. Entretanto, sai 2R, entra o Pelézão. Deixa eu apagar uma formação aqui, porque esse 2R que vale de 7 milhões, não vale a pena vendê-lo. Então, ele vira treino, né? Vira treinaço, na verdade. Vamos achar aqui os overs 90+, 90+, e agora é só achar o Yaya2R para enfiá-lo como treina aqui, gente. Joga, eu perdi o cara, hein? Alguém acha o 2R aí, por favor? 2R, 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 Yaya. Yaya2R tá se escondendo, hein, rapaziada? Yaya2R tá se escondendo. Achei você, meu querido. Achei você. Foi mal, Lenda, mas vai embora e vira treino para o Pelézão da massa aqui, véi. Mano, vamos colocar aqui primeiro em detalhes. pontos de habilidade. E eu vou aumentar, óbvio, que a finalização com um Bust em atacante oportunista, hein? Ai, carica, véi. 1, 3, 8 finalização. 100 e 25 de ritmo. 1, 3, 4 de condução. Que coisa apelona em Peléz que você ficou aqui. Mas tá me incomodando muito, véi, esse over aqui, véi. Juro pra vocês. O over 98. Eu não posso gastar 400 mil no time e não subir nenhum over, pô. Deixa eu pôr aqui o Vampire temporariamente. E isso aí é, pão, pelo menos 99 bate aqui. Tá justo, né? E eu acho que próximo EP, com algumas contratações, né? Que devem vir para ataque, talvez goleiro, talvez uma outra posição, pode mudar mais coisa aqui. Eu tô realmente pensando no que eu farei. Porém, que o Pelézão ficou bonito aqui, né? Se eu fosse fechar o meio campo assim, Gullit, De Bruyne e Pelé já seriam dois setores formados, né? Aí falta melhorar o meu goleiro, melhorar o atacante e talvez tirar o jarzinho daqui. Porém, se eu manter o jarzinho, não ia ser nenhum absurdo também não, tá, rapaziada? É uma carta que tá desenrolando um bom papel aqui na conta. Ai, mano... Não, vou gastar não. Vou gastar não, vou gastar não. E, rapaziada, pra agora, eu vou ficar devendo no X1, porque o conteúdo tá atrasado pra sair, eu não quero que ele saia muito tarde hoje, não. Mas, hoje, de noite, às 8 horas, vai ter uma live especial aqui, que vai ser a live do Pelézão. Então, participem aqui. Eu tô muito ansioso para testar esse corninho aqui em game, aqui na conta. Então, já convido vocês a participarem dessa livezinha aí, beleza? E, dito isso, não se esqueçam de, né, que apesar que vai ser uma semana de descanso, foque nessa semana em treinar, jogar o X1, vai rolar o Super Camp Brasileiro em breve. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscrevam nele, tem vídeo especial sobre ele lá no meu canal 2, o Bojo H.I., depois passa lá e dá uma olhadinha. Eu postei um vídeo ontem no Bojo H.I. também, comentando sobre o Vento Tote e o que nós achamos dele, né? Eu fiz algumas enquetes e a maioria achou o evento o melhor que teve até agora. E, mesmo assim, ainda temos algumas críticas, tá, rapaziada? Porque o evento Tote deu dois o Totes, né? Que, no caso, é Cubo, Dante ou Chacá. E, cadê? Alisson ou Frimpong. Cartinha Aico, que foi o Rivaldo, Cannavaro ou o Corninho lá. Rivaldo ou Cannavaro ou o Lampard. Teve as cartinhas que vieram em troca aqui, né? Que é Roberto Carlos, Gullit e Jairzinho. E, pra quem aproveitou o evento, eu tenho certeza que seu time mudou muito do dia 1 ao dia final do evento. Então, quando eu acabar de montar o meu time aqui, eu farei um vídeo mostrando meu time pré o evento Tote e meu time pós o evento Tote, que antes batia, eu acho que tava batendo 600 mil, coisa do meu time, né? Agora tá custando aqui 3.5 bilhões. É claro que tem o fato de ter várias cartinhas negociáveis, mas, velho, foi um belo também de um upgrade aqui na conta, junto com esse evento. Que, na semana final, rapaziada, com uma abinha menção rosa, dando uns um Tote meia boca, exceto o Cubo, que não colocou um pack diferente aqui na loja, não colocou uma troca diferente, foi pra fechar com chave de merda um evento que foi bom. Mas, comenta aí o que você achou, que over que tá seu time atualmente, mudou muito, curtiu o menção rosa, seu comentário é muito importante, beleza? Um beijão a todos vocês, fiquem com Deus, e falou, valeu, fui, e tamo junto, meus lindos.